de como cuidar da nossa pele e nada melhor do que uma especialista no assunto. E eu fiz questão de trazer ela aqui porque ela me socorreu há uns 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás e continua comigo e eu vou falar uma coisa pra vocês, quando as pessoas falam, eu falo pras pessoas que eu tenho 44 anos, quem cuida da minha pele é ela, a Fabiola Tasca. Tudo bem doutora? Obrigada pelo carinho e por ter vindo. Obrigada você por ter me chamado porque é sempre bom a gente poder dar orientações pra todo mundo e enfim, que as orientações fazem parte da nossa rotina aí. Vamos sentar aqui, sabe por quê? Porque quando a gente fala de pele, são muitos mitos, são muitas verdades e a gente acaba não sabendo o que é na realidade. Então, para as pessoas que estão em casa, quando a gente fala de cuidado de pele, doutora, a gente tá falando de um órgão do nosso corpo também que é essencial e que a gente tem que manter ele sempre bem cuidado, né? Exatamente. A pele é o nosso maior órgão, né? O maior órgão humano que a gente tem e ela tá exteriorizada. Então, ela tem contato com o sol, com a poluição, né? Com o vento. Por esse motivo, ela está mais sensível, né? Principalmente aos raios ultravioletas que estão aí do sol, independente de ser dia de sol ou chuva, eles chegam na nossa pele, acabam envelhecendo. Da mesma maneira que a poluição, o estresse, né? E os outros fatores, como frio extremo, calor extremo, banhos quentes, piscina, né? Tudo isso. Então, é importante a gente ter um cuidado com a nossa pele. E hoje se fala muito em investir na saúde e qualidade de pele. E aí, quando a gente fala em saúde e qualidade de pele, gente, antigamente, não vou falar antigamente não, porque eu acho que isso aí não vai fazer muito tempo, não. A gente tinha alguns procedimentos que deixavam a pessoa totalmente fora do natural. E hoje a gente tem visto esse cuidado sempre natural. Exatamente. A gente tá vivendo um momento agora, né? De naturalidade. Isso começou esse ano com dois grandes eventos, que foi o Oscar e o Meet Gala, né? Que são eventos aí a nível mundial, né? Que causam repercussão. Então, a gente viu as modelos, muitas influenciadoras, tá querendo tirar excesso de produtos do rosto, excesso de lábio, excesso de preenchimento. E as pessoas estão voltando agora naquela tendência da naturalidade, tá? O que é naturalidade? Naturalidade não é a ausência de você cuidar da pele, você ser natural, não é isso? Naturalidade é você cuidar do seu envelhecimento, gerenciar o seu envelhecimento, a sua qualidade da pele pra você estar bem, mas continuar sendo você. Então, você continua sendo a Kelly, eu continuo sendo a Fabíola, o paciente da nossa frente continua sendo do jeito que ele é. Então, a gente mantém a qualidade da pele e faz procedimentos que não mudem a fisionomia com ele, procurando-se estimular o próprio colágeno da pele, procedimentos de maneira natural, pra que ele envelheça bem. Agora, quando a gente fala de uma pele saudável, doutora, quais são hoje os piores problemas de uma pele? Ó, vários, né? Mas os problemas principais no consultório de qualquer dermatologista, e que muitas vezes deixam as pessoas até, assim, inibidas, muitas vezes, de sair, de ter um contato social. Primeiro é o melasma, tá? Então, a primeira coisa é o melasma, que são manchas, né, que a gente tem na pele. São aquelas manchas que geralmente são mulheres mais grávidas, quando ficam grávidas. Exatamente, eu uso de anticoncepcional, melasma. A segunda é a rosácea, que é um avermelhamento da pele, principalmente quando a pessoa ingere algum tipo de bebida alcoólica, ou tá sob estresse, então aquela pele é avermelhada, e muitas vezes, isso às vezes dá um calor local. Fica parecendo um fofão. Um fofão, exatamente. Outra coisa também, a acne, né, que pode acometer adolescentes, mas acomete também a mulher adulta, né? Principalmente hoje, que a gente usa muitos suplementos, como suplementos de academia, reposições hormonais, né? Então, tudo isso pode dar acne, muitas vezes é estresse. Ó, eu tô com uma acne aqui, viu, gente? Não chega muito perto, não. E pós-covid, a gente teve muito isso, até pela situação do estresse, né, essa coisa típica. E também, nós podemos ainda ter, né, muitas vezes, doenças da pele, que não deixam a pele tão bonita. Então, principalmente a dermatite seborreica, que é uma descamação que dá na pele, a própria psoríase, né? E outros problemas de pele, casquinhas que podem surgir na pele, que são lesões, muitas vezes, pré-cancerígenas, né? Então, tudo isso deixa a pele com uma qualidade ruim. Fora isso, também a exposição crônica ao sol, né, sem usar um filtro solar, você não limpar a sua pele direito. Então, o sol, poluição, tudo isso pode acabar envelhecendo mais a pele. E essa pele envelhecida, ela não se renova na proporção que deveria se renovar. Então, visualmente, a gente tem uma pele com um aspecto mais opaco e mais envelhecido. Agora, doutora, pra todos esses, foram cinco, né? A acne, melasma, a rosácea, foram cinco. Pra todos eles, é um tipo de tratamento diferente, então? Exatamente. A gente precisa fazer um diagnóstico, ver o que está acontecendo, né? E isso é baseado em duas coisas, em casa e no consultório. Na verdade, eu diria até três. Em casa, no consultório e a questão da saúde como um todo, né? Então, o paciente, independente, ele quer melhorar a qualidade de pele dele, ele quer envelhecer melhor, né? Quer diminuir a destruição do seu colágeno, né? Quer adiar esse envelhecimento, né? Como que ele tem que fazer? Primeira coisa, ter uma boa higiene em casa, no sentido de limpar bem a pele. Usar produtos adequados, no caso, usar um filtro solar, né? Que seja interessante pra pele, uma pele oleosa. Então, usar um filtro solar sem óleo, uma pele mais seca, um filtro solar mais hidratante, né? Procurar usar produtos, que ele que tenha comprovação científica. Então, não usar qualquer coisa. São produtos que tem que ter ativos específicos, né? Eu acabei de voltar de um congresso agora, que teve em Curitiba, chamava Beauty and Science. E do que funciona na nossa pele? Funciona o ácido retinóico, o ácido glicólico, o ácido hialurônico, a vitamina C, os peptídeos. Então, usar cosméticos que tem esses ativos, que tem comprovação científica, né? Isso em casa. Fora isso, cuidar no consultório. No consultório, ter um diagnóstico e fazer procedimentos pra melhorar o seu próprio colágeno. E de maneira preventiva, mas também de maneira corretiva. Hoje tem vários, né? Várias coisas, né? Injetáveis, tecnologias. Hoje a gente prefere casar procedimentos. O que é casar? A gente associa uma tecnologia, por exemplo, um ultrassom microfocado com um injetável, que estimula colágeno. Quando a gente associa dois procedimentos, uma máquina com injetável, a gente consegue... O casamento desses dois procedimentos, a gente consegue potencializar os resultados. E o resultado fica bem melhor. Fica melhor porque a gente consegue atuar em todas as camadas da pele. Então, isso se propõe a fazer isso hoje em dia, né? E uma terceira coisa, cuidar da saúde como um todo, né? Não adianta, por exemplo, você gastar um monte de coisa, produtos carésimos, entendeu? Investir em tratamentos e você não se alimentar da maneira correta. Ou, muitas vezes, você não cuidar da sua saúde, né? Porque a gente sabe que a saúde do indivíduo, da pessoa, ela acaba repercutindo em tudo. Nossa qualidade para o intestino, que não funciona bem, muitas vezes vai dar acne, vai piorar a rosácea, entendeu? Uma alimentação inadequada, muitas vezes com muitos açúcares, né? Vai acabar estimulando a insulina e vai acabar piorando aí os quadros de acne, tá? Então, a gente precisa desse conjunto, tá? Então, em casa, no consultório e cuidar da sua saúde. Agora, doutora, a senhora falou em protetor solar. E a Celina, de Mandaguari, mandou uma pergunta. Ela falou o seguinte, ó, tem o melasma, gostaria de saber que tipo de protetor pode me ajudar a eliminar? Trabalho no sol o dia todo. Bom, nenhum filtro solar tem o poder de eliminar o melasma, tá? Mas nós podemos, o filtro solar é um aliado, acho que é 80%, 90% de qualquer tratamento para melasma e de qualquer cuidado porque o seu melasma não piore e até mesmo clareie. Então, que tipo de filtro solar? Usar filtros solares que protejam contra ultravioleta A e ultravioleta B. O que que seria isso? Ultravioleta A são uma radiação que ela independe se tá sol ou não. Ela é constante, mesmo em dia chuvosa, ela atrapassa, inclusive, janelas de carro, janelas normais. Até muitas vezes, por exemplo, numa sala. Tem uma janela, a radiação ultravioleta A tá lá presente num raio até de 1 a 2 metros. Então, usar filtros solares que protejam contra o sol, que é ultravioleta B, mas que esteja na composição que proteja contra esses raios, que é ultravioleta A, tá? Hoje, se fala muito também em usar filtro com tom de base, com pigmentos. O pigmento, que normalmente são baixos de óculos titânio, eles bloqueiam, muitas vezes, todos esses tipos de raios. Então, teriam uma proteção a mais, tá? E já tem filtros solares novos que chegaram no Brasil, que eles protegem contra ultravioleta A longo, que é o novo tipo de radiação que tem sido estudada, que é o que mais mancha a pele, que isso é constante em todos os ambientes que nós estamos. Então, é importante você usar um filtro solar, então, no mínimo fator 50 e que proteja contra ultravioleta A, ultravioleta B e que tenha pigmento, né, de preferência. E se não tiver pigmento, que proteja contra ultravioleta A longo. Agora, ainda sobre o protetor, doutora, tem algum protetor hoje que é ingerível? A gente tem alguns nas substâncias antioxidantes, que quando prescritas pelo médico, lógico, depois de uma consulta, tudo tal, você pode deixar sua pele mais resistente aos raios solares no sentido de manchar. Então, tem algumas substâncias, como o polipódio leucótonos, como vitaminas, antioxidantes como a astaxantina, piquinogenol, que são substâncias que eles vão deixar a nossa célula mais resistente a querer manchar. Não substitui o filtro solar vioral, mas é um coadjuvante. O que significa isso? Potencialização do filtro solar de passado. Ele ajuda também. Ele contribui. Contribui. Deixa eu te falar uma coisa aqui, para o doutor Azaninelli. Você consegue abrir para mim um totem aqui? Ah, uma foto? Que a Messias mandou para a gente uma foto dela e ela está com uma manchinha aqui. Ah lá, doutora, dá para a doutora ver? Qualquer coisa eu mostro aqui também. Essa é a Messias. É, esse tipo de mancha... É do sol. Kelly, precisa ser examinado. Por quê? É até interessante, lá na clínica a gente tem uma médica, que é a doutora Ingrid, que trata só essa parte de manchas. E isso, hoje em dia, antigamente a gente olhava e examinava só clinicamente. Hoje tem exames, no caso do dermatoscópio ou photo finder, em que a gente coloca um aparelho nessa mancha e você vai ver a causa dessa mancha. Se é do sol, se é um pré-câncer de pele, se é uma mancha que não precisa se preocupar. Então, o diagnóstico de mancha tem que ser feito com a consulta, com o dermatologista, com o especialista, mas precisa fazer esse exame que o dermatologista tem, que é o dermatoscópio. E muitas vezes até fazer um exame complementar com esse aparelho, que é um dermatoscópio um pouquinho maior, para a gente ver o que está acontecendo nessa mancha. Agora, o que é mais bacana é que quanto mais rápido você tratar dessa manchinha, mais fácil ela vai ser. Então, não tem como a gente falar sem aparecer uma consulta, tem que ser uma luz adequada, uma lupa adequada, para falar se é uma mancha do sol, se é uma mancha que não precisa se preocupar, o que precisa se preocupar, né? Toda mancha tem que ser avaliada. Ó, a Jo também acabou de mandar uma mensagem e falou o seguinte, ó, gostaria de saber da doutora se posso usar o protetor solar de corpo no rosto. Depende. Se esse protetor solar de corpo é no mínimo fator 50 e tem a proteção ultravioleta B, mas ultravioleta A escrito, daí pode, tá? Independente se ele tem cor ou não. Então, você precisa verificar mínimo 50 e se tem essa especificação dos dois tipos de radiação. Doutora, tá chegando um monte de pergunta. Pode falar. Nossa, tá deu uma delícia. A Luzia de Goiare falou o seguinte, ó, boa tarde doutora, a minha filha tem 9 aninhos, ela tem um monte de cravinho preto. O que que tem usando pra ajudar? Olha, nessa idade, 9 anos, ter cravinho preto, a primeira coisa que às vezes é interessante ela procurar um pediatra, um endócrino pediatra, pra ver se ela já tá com essa questão hormonal mais aflorada, né? Então, normalmente cravo nessas idades, significa que já tá começando aí uma alteraçãozinha hormonal, que não é ruim, mas indica muitas vezes que já tá começando, precisa ver se tá adequada pra idade ou não. Se tem que deixar ou se tem que tomar alguma medicação pra bloquear. Nessa idade, a gente evita, assim, fazer extração, porque além de ser um pouquinho dolorido, muitas vezes o paciente, ele não consegue, né, ficar. Ah, e a criança de 9 de aninho, sabe, não consegue ficar parada. Então, nesse caso, o ideal é você levar pro médico dermatologista, vai ser passados sabonetes especiais à base de enxofre, a salicílico, pra melhorar a higiene desse local e substâncias secativas, né, pra ajudar no controle desse cravo. Por que que acontece o cravo? A glândula sebácea começa a produzir mais oleosidade, né, entope a glândula sebácea e no exterior a gente vê um pontinho preto, que é o cravo, ou um pontinho branco, tá? Então, o ideal é usar sabonetes específicos e substâncias pra que a gente melhore isso. Agora, doutora, surgiu uma dúvida aqui, que a gente tava falando do melasma e o protetor que a Selene mandou pra gente. O melasma tem cura? Essas manchinhas, elas têm cura? O melasma, ele tem um controle, tá? Um controle. Ele é muito ligado com algumas causas, como o uso de anticoncepcional, gravidez e agora o uso de hormônios. Então, ele tem um controle, tá? Antigamente, se usava ácidos em concentrações fortes, isso foi evoluindo ao longo do tempo, junto com as tecnologias. Hoje, o tratamento do melasma, ele pode ser só com alguns cremes clareadores leves, substâncias antioxidantes e também a gente pode tratar com tecnologias, que são os lasers de nano e pico segundo, no caso, lasers que vão acabar diminuindo essa pigmentação da pele pra que o seu organismo elimine. Deixa eu abrir o YouTube também aqui na tela, doutora. Nós somos aqui, deixa eu agradecer primeiramente a todo mundo que tá no YouTube, que nós somos aí mais de 200 pessoas, já passamos aí. Então, muito, muito obrigada pela participação de todo mundo, tá? Ao vivo, tá? Só pelo YouTube, tá bom? E aí, aqui ó, Fabrícia Santos falou o seguinte, ó. Boa tarde, doutora. O meu filho tem muitas pintinhas. É normal? Ele tem 11 anos, tem pintinhas saindo no rosto, na orelha, até perto da cabeça. Fabrícia, você tem que levar ele pra ser examinado por um dermatologista, pra ver se essas pintas que você falou são sardas, que pode, que são só do sol, ou se são pintas mesmo, tá? E avaliar se são pintas que podem ficar na pele ou que precisam ser retiradas, tá? Então, é importante você levar pra ver essa questão. Agora, se vocês perceberam que aí, o que a gente tem falado pra todo mundo é o seguinte, qualquer tipo de situação de saúde, seja o de pele, né? Seja o ginecologista, qualquer tipo de cuidado que você tem que ter, você tem que cuidar com o profissional especializado. Você viu que a doutora passou pra nós aqui, ela deu uma aula, né? De novidades que estão surgindo aí. E que a gente, às vezes, fica assim, até mesmo, nossa, mas é muita coisa que eu não entendo. Que é por isso que você tem que procurar um profissional, sentar com ele e esclarecer todas as suas dúvidas, né? Porque, por exemplo, igual a manchinha que a gente recebeu na nossa telespectadora. Pode ser nada, mas também pode ser um pouquinho uma coisa mais grave. Mas tudo é tratado e, quando mais preventivo, melhor, né, doutora? Exatamente. A gente sabe que, mesmo aquelas manchas que a pessoa tem há muitos anos, muitas vezes ela não procura ajuda. Fala, ah, eu já tenho isso. É importante, pelo menos, uma vez por ano, dar uma olhada, procurar um profissional. Mas sempre fazer o exame com essa lupa que agora, né, tem essa dermatoscopia que evoluiu. Então, isso sempre, cada vez mais, a dermatologia evolui e vai colocando, equipando a gente, né, com tecnologias pra ajudar nos diagnósticos. E não para o estudo, né, doutora? Exatamente. Meu Deus do céu, é muita coisa. É muito tecnológica. Doutora, eu quero agradecer a presença. Muito obrigada. Doutora, eu gostei muito desse bate-papo. Obrigada. E eu já vou marcar as próximas, que a gente é assim, porque quando a gente vê o retorno positivo dos nossos telespectadores...